Atraveço o rio, junto ao cérebro do pilar, Vê um velho grande rio, que se estende até ao mar. Vê um velho grande rio, que se estende até ao mar. Por pedras sujas e gastas, e meus aviões tristes e sós. Vê-te assim abandonar. Vê um velho grande rio, que se estende até ao mar. Vê um velho grande rio, que se estende até ao mar. Vê um velho grande rio, que se estende até ao mar.